Outra vez Outra vez eu fui seu ponto de equilíbrio Seu refúgio, seu abrigo, sua forma pra esquecer Ela estava tão carente de carinho Foi chegando de mansinho e abriu seu coração Ela estava infeliz e magoada Feito fera, machucada e esquecida na prisão Ela estava deprimida e arrasada Andorinha machucada procurando salvação Dei a ela minha vida Fui aperto, fui saída Fui amante, fui amigo E ela fez isso comigo Foi embora sem razão Bateu passas e voou Na saudade me deixou E hoje eu sou a andorinha Que chegou aqui sozinha Procurando salvação Ela estava tão carente de carinho Foi chegando de mansinho e abriu seu coração Ela estava infeliz e magoada Feito fera, machucada e esquecida na prisão Ela estava deprimida e arrasada Andorinha machucada Andorinha machucada procurando salvação Dei a ela minha vida Fui aperto, fui saída Fui amante, fui amante Fui amante, fui amigo E ela fez isso comigo Foi embora sem razão Bateu passas e voou Na saudade me deixou E hoje eu sou a andorinha Que chegou aqui sozinha Procurando salvação Dei a ela minha vida Fui aperto, fui saída Fui amante, fui amigo E ela fez isso comigo Foi embora sem razão Bateu passas e voou Na saudade me deixou E hoje eu sou a andorinha